Hoje é a missa de sétimo dia do estado do Espírito Santo Mas fiquei com medo de estar muito feio Olha o pessoal da Zesta aí Vigilante QAP Salve, salve rapaziada Alô você, Vigilante QAP Vamos que vamos Mais um videozinho aqui Hoje aqui no estado do Espírito Santo É a missa de sétimo dia Olha essa pista aqui galera Vou colocar do lado um video De como é que é isso aqui em dias normais Pra quem não sabe Hoje é o sétimo dia de greve da polícia militar No estado do Espírito Santo E desde quando a polícia militar parou A grande vitória, o estado inteiro também parou Não tem ônibus rodando Não tem escolas funcionando Não tem correio Não tem shopping, não tem nada Tá tudo parado Porque Como vocês Devem ter observado aí Nas redes sociais Nos noticiários A bandidade tá deitando o cabelo aqui no estado do Espírito Santo Estão roubando A primeira segunda-feira A primeira segunda-feira Logo após Essa greve Foi o dia que eu saí pra trabalhar aqui Parecia uma cidade deserta Ainda parece Ainda parece uma cidade deserta No sábado A bandidade roubou Se eles foram Eles foram chegando aos poucos Né Saia pra rua Meio acanhada ainda Pra ver se roubavam ou não Começou um roubinho aqui e outro ali Daqui a pouco eles estavam saindo em gangues E começaram a invadir até shopping E aí o negócio ficou feio de verdade Na segunda-feira Quando eu sair Pode ver o começo Nenhum aberto Observe os vídeos que eu faço No canal aí Que você vai ver essa avenida aqui Difícil de passar Difícil de passar Isso é só corredor pra passar aqui Olha como é que tá ali Parece Hoje é sexta-feira Hoje é sexta-feira Nada aberto Mas enfim Logo aqui nessa avenida aqui Na segunda-feira Pra mim foi o pico Né Foi o pico de assassinatos O pico de roubo Eles invadiram aqui Isso aqui tava lotado de ladrão Lotado Eu não acreditei na cena que eu vi E eles invadiram essa loja aqui O da Ricardo Eletro E aqui nessa calçada aqui Eu tava lotado de gente Lotado de bandido Um monte de gente esquisita Tinha um motoqueiro na minha frente Que eles ameaçaram a roubar Aí pra cima dele O sinal abriu O cara voltou Eu aproveitei e passei Nesse dia Eu queria muito ter passado com a câmera Mas fiquei com medo de Tá muito feio Tá o pessoal da exército aí Na falta de policiamento Já tem Três mil homens Das forças armadas Aqui O comando aqui Já foi passado Com o general do exército Ou seja O comando saiu Das mãos do comandante Aqui Da polícia militar Do estado, né O comando está na mão federal agora Mas mesmo assim O ônibus não roda Muita gente Não vai para o seu trabalho O comércio tá parado, né Já é difícil Já é difícil Eu também sou comerciante Desde sábado Eu não vou no correio Levar as mercadorias Das minhas vendas E ainda bem que Meus clientes Eles têm sido Muito compreensivos comigo Porque eles estão vendo Que a dificuldade Que tá aqui no estado Espírito Santo Tá tudo parado Nada funciona Aí você vê Já tá difícil, né Essa crise aí O comércio Não tá vendendo Difícil pro comerciante Empreendedor Pagar suas contas Aí ele não pode abrir Tem vários casos Absurdos Que aconteceram aqui Mas se tá pra você Só um Um comerciante Que tem uma loja de celular Em Laranjeiras Na Serra Roubaram Ele tem uma outra Aqui na Em Vitória Roubaram também O cara, coitado Pra começar do novo Do zero Quem é que vai pagar Esse prejuízo todo aí Então Um sentimento muito triste Pra quem mora aqui No Espírito Santo Eu resolvi fazer Esse vídeo aqui Pra agradecer Os vigilantes Do Brasil todo aí Que tem Entrado em contato Comigo aí No WhatsApp Da loja Da loja Vigilante Que é a P Ali Mandando ali, né A sua mensagem Ali De preocupação Dizer que tá orando Por nós aqui E a gente tá precisando É disso mesmo É de oração Porque Nosso estado Tá jogado Aqui Infelizmente O povo tá desarmado, né O povo tá desarmado Não tem proteção nenhuma Agora chegou Do exército Mas mesmo assim Por mais Boa força de vontade Deles Não vai ser De uma hora pra outra Que eles vão controlar A polícia tá aqui Mais de 200 anos Polícia militar Conhece tudo Cada viela Cada vagabundo Conhece tudo Vai ser Vai ser Difícil pra ele A estratégia que a PM Já tem, né Serviço de inteligência E Não que o exército Não tenha sagacidade E tudo mais É questão de tempo, né Polícia militar 200 anos Ela comanda isso aqui Ela Conhece tudo Cada vielazinha Cada peco Cada vagabundo Cada dona de boca Todo mundo sabe Quem é quem Aí, ó Aqui é o É o quartel general Da polícia militar Fechado Ninguém sai Ninguém entra Ontem Foi um dia de esperança Pra todos nós Que Nós pensamos Que isso ia ser resolvido Ontem Teve uma negociação Foram mais de 9 horas Na verdade Foram 12 horas Porque eles entraram Às 14 horas Pra negociar As mulheres As esposas Famílias e amigos Dos policiais Entraram Pra conversar Com representantes Do governo E só saíram Pra fora Às 2 horas Da manhã E eu acompanhei Ao vivo E Aquela esperança, né Jogada por água baixa E hoje já O secretário E Comandante geral Da polícia militar Já foram também Na Coletiva de imprensa E Não teve negociação Infelizmente Hoje É a missa De sétimo dia Do estado Espírito Santo Muito triste Você vê Uma cidade Tão 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 Não tem pra quem chamar, né? Mas é muito triste você passar nas ruas assim, ó, e tá vazio. Quando eu passo na rua assim e tá vazio, eu fico feliz. Quando é feriado, alguma coisa assim. Mas saber que o povo tá em casa porque não tem ônibus, não tem segurança, porque tem bandido na rua, é muito triste. É um sentimento de tristeza. Sinceramente, é um sentimento de tristeza você andar aqui nas ruas e ver isso assim, ó, abandonado, né? Olha aí o comércio, ó, tudo fechado. O que roda a economia do Estado do Espírito Santo parado. Nada, 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 nada abre. Essa avenida aqui é uma das principais avenidas de Vitória. Aqui eu tô no centro de Vitória. Impossível passar aqui sem estar no corredor. Hoje é sexta-feira, gente. Não é feriado, não é nada. Nada aberto. Não tem banco funcionando, não tem nada. Nada, nada, nada. Não tem correio, serviço nenhum tá funcionando. Vamos torcer pro governo aí. Vamos torcer pro governo melhorar o salário dos policiais aí. Pra que eles possam voltar aos serviços que tão bem eles faziam, né? Pra você ver como é que faz falta. Pode estar o exército da rua, que o povo não tem a segurança, a confiança, que o povo do Espírito Santo tinha depositado na polícia. Então, vamos torcer aí que o governo consegue achar uma saída aí pra melhorar o salário dos policiais que arriscam suas vidas. Meios pra isso tem, né, gente? Vamos começar a diminuir o salário deles lá em cima, lá. Pra começar a melhorar um pouco aqui o salário de quem de quem tá aqui embaixo, né? É uma covardia. O prefeito, o governador, os deputados, todo mundo, essas pessoas aumentam o seu salário. Eu mesmo aumentar o meu salário? Pois é, e aqui embaixo, quem precisa que eles aumentem, eles falam que não há condições. Mas aumenta o salário de governador, vice-governador, prefeito. Tô falando, eu sei que são distintos, né? Mas eles mesmos têm o poder de aumentar o próprio salário. Então, a covardia você falar que não tem como se aumentar. Corta, diminui, diminui os gastos aí, né? Com luxúria. Acho errado demais você ter as coisas de graça pra governador. De graça sim, né? Liberado pra comprar queijo, camarão. Compa com o seu salário, cara. Mas é isso aí. Vamos contar com Deus, que o nosso general é Cristo, né? Esse nunca nos faltará. O governo pode faltar, mas Cristo nunca nos faltará. Vigilante, que é o fim?